Olá amigos, boa noite. Como é que tá o som? Estão me ouvindo? Como é que tá o som? Tá ok? Ah, então tá bom. Um pouco baixo, deixa eu aumentar. E agora, tá melhor? Melhorou? Ah, então tá bom. Então, gente, vamos aguardar aí o nosso querido Mário, né? Deve estar preso. Enquanto isso, boa noite primeiro a todos, Vidinha, RC, Irmita, Yana, Landão, Daniela, Silvana. Boa noite a todos vocês. Ok? Então, vamos começar a ler o livro. Onde nós paramos, a mana colocou aí, no capítulo 3, né? No hospital. Olá, tio. Quer ler o livro? Estava aqui. Não? Então, tá bom. Então, eu vou começar a ler onde parou, ok? No capítulo, na página 60, no último parágrafo. Ah, obrigada, filha. Então, vamos lá. Sua paternidade para com as criaturas e a eternidade da alma, Por mais criminoso e abjeto que seja, Felizmente para mim, foram coisas em que sempre acreditei com veemência. Intrometeu-se Jerônimo, com simplicidade, Sem perceber a tese profunda que apresentava um ex-professor de dialética. Ah, bom. Até simpatia, né? Como e por que, então, vos revoltaste contra as circunstâncias naturais da vida humana, Isto é, o sofrimento que vos couberam, na desoladora partilha, A ponto de confessar-lhes que desejaste morrer. Senhor de Araújo Silveira, Que eu, desfavorecido pela fé, carente de esperança, Desamparado pela descrença em um ser supremo, A mercê do pessimismo a que minhas convicções conduziam, Para quem o túmulo apenas traduzia ouvido, Aniquilamento, absorção no vácuo, Me desorientasse ao embater da desventura, E tentassem matar-me, Assim de poupar-me luta desigual e inútil. Concebe-se. Mas, vós outros, Vós outros, Crentes na paternidade de um Deus criador, Sejam de percepções infinitas, Como dizeis, Sob cuja direção sabe acaminhais, Vós, certos da personalidade eterna, Fadada a mesma finalidade gloriosa do seu Criador, Herdeira da própria eternidade existente naquele ser supremo, Para a qual marcha pela ordem natural da lei de atração, E a finidade, Cair em desesperações, E revoltar-se contra a mesma lei, Pois sei que a crença, Num poder absoluto, Proíba a infração do suicídio. É paradoxo que não se chega a admitir. Portadores de tal ciência, Corações alumiados pelos ardores de tão radiosa convicção, Energias revigoradas pela fortaleza de tão sublime esperança, Deverias considerar-vos deuses também, Homens sublimizados para quem os infortunes Seriam meros contratempos de momento. Ó, pudesse eu convencer-me dessa verdade, E não temeria enfrentar novamente, Nem os desgostos que arruinaram meus dias, Nem a tuberculose que me reduziu ao que vives. Revidou com lógica férrea o discípulo de ponte, Cuja sinceridade me despertou simpatia. Vou liberar o mic, tá gente? Boa noite a todos, São tão ok? São ok? Ok. Já percebeu o som? Oi. Alô, som tá ok? Ok. Ainda tá baixo? Ainda tá baixo? Ok. Então vamos lá. O nosso irmão Belarmino, Traz uma tese muito interessante, né? Muito interessante, Muito interessante, Da, a cerca da, Daqueles que conhecem a lei de Deus, Que não seguem aquilo que aprenderam, E não seguem aquilo que aprenderam. Desculpa, gente. E é doloroso a gente ver o discurso do Belarmino, né? Como quem diz, ó, Vocês que conheciam, Não seguiram por quê? Eu ainda era materialista. E vocês? Aí ele diz, não possuo, O Jerônimo diz, Não possuo a competência de vossa excelência, Senhor professor. Nem me será dado eu raciocinar com o santo que meia. Todavia, com o devido respeito, Considera execrava o pecado, O homem não aceitar a existência de Deus e sua paternidade. Como é que alguém poderia descrê-la da potência divina? Se surpreende o religioso, Membro, Membro vitalício, Benemerente De uma sociedade católica, Como era o Jerônimo. Aí ele se surpreende, Dizendo, eu acreditei veementemente. E o Belarmino diz, Como? E por que então vou revoltar-se contra as circunstâncias naturais? De confessar que desejaria morrer. Eu que era desfavorecido pela fé, Carente de esperança, Desamparado pela descrença em um ser supremo. Vós outros, Crentes na paternidade um Deus, Voz perto da personalidade eterna, Fadada a finalidade gloriosa, Como é que vocês foram Pensar em suicídio? Doloroso isso, não é? Nós temos conversado com muitas pessoas, E ultimamente temos visto Companheiros espíritas, Companheiros espíritas, Pensando em suicídio, Principalmente, Por problemas depressivos. E é bastante interessante isso, não é? Não estamos aqui julgando ninguém. A gente sabe que a doença, A gente sabe que a doença, Muitas vezes, É... Favorece esse tipo de pensamento. Faz com que se pense erroneamente. Mas não contra a senha? Igualmente o Bilamindo Pergunta Jerônimo Como é que vocês Que acreditam Nos espíritos, Na continuidade da vida, Acreditam Do sofrimento Gerado pelo suicídio É mil vezes pior Do que aquele que a gente passa Aqui na Terra E mesmo assim Pensar sem suicídio Não contra a senha? Ó, a Jana, Para quem está só ouvindo, Está falando Que tinha um amigo De um centro espírita Aqui do Rio de Janeiro Que se matou E ela esteve com ele Dois dias antes Ele deu alguma Mostra, sobrinho De que ele Iria se matar No seu diálogo Com ele Não, não estou, né? A pessoa Começa a se achar Tão nada Tão desfavorecido Da sorte Alguém que não vale A nada Que muitas vezes Por autopunição Escolhem o suicídio Bastante doloroso, né? Nós temos lá O caso Adelaide Lembra do caso Adelaide? De uma senhora Que vai lá visitar Tio Alto Uma noite No atendimento Para a terra E os espíritos Mandam Que dê o livro Memória De um suicida A ela Era trabalhadora Diretora De casa espírita Iria se matar Estava com a ideia Do suicídio E ia se matar Naquela noite Mas antes De uma voz Uma voz Dizendo assim Por que você Não vai se despedir Do seu amigo Altivo? Vem a trabalheira Do guia espiritual Trabalheira Do guia espiritual Aí ele dá o livro A ela Ela vai pra casa Lê Lê até de manhã E desiste do suicídio Viu? Quanto ela estava perturbada Anos mais tarde Ela vai lá E fala pra ele Que ele salvou A vida dela Esse caso Que a sobrinha Jana Falou Ela disse Que o tio Alt Falou pra esposa Que tinha sido Um momento De loucura De ele E que ele havia Sido socorrido Pela avó Então é um estado De loucura Muitas das vezes Que abate as pessoas Um processo Depressivo Grave Então as pessoas Se deprimem Tanto Que deprimem Em si mesmo O instinto De conservação Que nos faz Lutar sempre Pela vida Né? O desejo De morrer Suplanta Passa por cima Atropela O instinto De conservação Isso mostra Pra gente Que Que devemos Ficar vigilantes Como disse Aí a sobrinha Porque isso Não surge Do nada Né? E talvez Começa Com o pensamento Que nos é Sugerido Por espíritos Inferiores Ou sugerido Pela nossa Própria Inferioridade A despeito Do conhecimento Que tenhamos Falava hoje Para a cheira De um caso Conhecido A gente Está socorrendo Pessoa Trabalhadora De casa Espírita E por motivo De doença Está Depressivo E está Pensando Em fazer Bobagem A depressão Profunda Mesmo E Eu falava Para ela Ninguém Está livre Ninguém Está seguro Enquanto Encarnada Né? A gente Não sabe Que prova Nós vamos Enfrentar Daqui a pouco Onde às vezes Botamos Tudo a perder Estudamos 30 anos E 40 Para as vezes Da testemunha De 10 minutos Isso nos faz Raciocinar Muito Né? Como o nosso Telhado Ainda é de vida Como Nossas conquistas Apesar De serem Conquistas São muito Recentes Ainda E é por isso Cada vez Mais Precisamos De estudar E como Disse Um amigo Espiritual Para uma Amiga Nossa Espírita Precisa Conhecer Kardec Porque Se Conhecemos Kardec Temos Temos Uma Base Forte Para Raciocinar A N.D. Dias Está falando Aqui Para a gente Que conhece Uma médica Que já pensou Em suicídio E não tem Coragem De ler O livro Memórias De um suicídio Essa Que tinha Que ler Né? Para Conhecer Para onde Ela iria Provavelmente É É Não conhecemos Luisa Todas as Nossas As nossas Dificuldades Né? E cada caso Será julgada Será julgado Por Deus De maneira Diferenciada Né? E aí Que a gente Entende Quanto Tão Bom É Estarmos No Trabalho Ou Tão Bom É Estarmos No Trabalho Falava Isso Para o jovem Na quarta Feira Lá Do Codejoven Nós Falamos Durante Três Horas Sobre Suicídio Sobre o tema Né? Em geral É Aqueles Estão Fazendo Uma peça Em que O personagem Comete Suicídio Eu Para Falar Estou Sozinho Né? Falamos Três Horas Com Ele De Nove A Medir Pouquinho E nós Falávamos Com Ele Sobre Essa Fragilidade Né? Que as pessoas Trazem Na alma As dificuldades De não Conhecimento E a necessidade Do estudo Porque quem conhece Realmente As consequências Não vai entrar Numa furada Dessa Hoje mesmo Atendi Senhorinho De 81 anos Se a esposa Faleceu Há pouco Tempo Aí ele Passou A ter Mais Dificuldades Dificuldades Andadas Deprimiu E ele Já falou Para a filha Se tivesse Um revólver Já tinha Se matado Ainda bem Que não Tem Ainda bem Que não Tem Então São esses Contracensos Que Encontramos Na alma Humana Por isso Temos que Estudar Kardec E aí Nós temos Uma base Sólida De conhecimento Doutrinário Espírita E não Conhecimentos Superficiais Da doutrina Espírita Lembra lá Em o livro Dos Espíritos Primeiro sentimento Que bate lá No suicídio Isso mesmo Jana Primeiro sentimento É o desapontamento A decepção De ver Que a vida Não acabou Aí o Belarmi Me diz Como Você Tendo Uma crença Num poder Absoluto Que proíbe A infração Do suicídio É paradoxal Que não se chega É paradoxal Que não se chega A demitir Portadores Até parece Que está falando Para a gente Isso mesmo É a minha Nidra Dias Portadores De tal Ciente Corações Aluminado Aluminado Novamente, nem o desgosto que arruinaram meus dias, nem a tuberculose que me reduziu ao que bebe. Aí que tu vê o poder da crença, né? O Belarmino dizia, se eu acreditasse em tudo que vós acreditais, eu não teria me matado. Então, eu continuaria lá e todos aqueles contratempos seriam por mim facilmente vencidos. É a lógica, né? É a compreensão de que o outro tinha um tesouro nas mãos, aproveitar que era o tesouro da crença que ele não tinha e jogou fora. Nós vemos nós mesmos, né, espíritos. Temos um tesouro inconventurável na mão. É o conhecimento prédio. Tradidos por aqueles que já foram homens iguais a nós. A N.B. Dias diz que deveria ser mais estudado esse tema suicídio na casa espírita. Também acho. Eu acho que a casa de Leandrini foi pioneira nesse estudo. Primeiro, Coutinho Altos e outros companheiros, inclusive Dona Ivone. Fui convidado a algumas deles para falar. E outros amigos espirituais e outros companheiros, quero dizer, que falaram. Depois, nós fizemos um grupo de vibração e estudo do livro Memórias. E aqui na internet, que eu acho que é pioneiro. Nunca ouvi falar que estudasse o livro Memórias de um suicida pela internet. Nós fomos os pioneiros. Lançamos a semente. Junto com vocês, é claro. Mas eu acho que a escada de espíritas deveriam estudar muito mais esse tema, esse livro, formando uma base sólida. sabedores que somos que todos os dias, todos os anos, se matam um milhão de pessoas no mundo. Um milhão de suicídios por ano. É muita coisa, gente. Águia, né? Águia Vale, Águia Benfeitores, Águia Tarefeiros. Olha o trabalho que se dá no mundo inteiro. Um milhão de suicídios. Então, nós, onde estivermos, devemos ser aqueles multiplicadores. dessa ideia. Isso, se soubesse o que vem depois. se vocês olharem, até na Euripédia, né? Vocês vão ver que são um milhão de pessoas cometendo suicídios e 10 a 20 milhões de suicídios, de tentativas de suicídios a cada ano. Então, 30 mil pessoas, mais ou menos, 20 a 30. Milhões de pessoas pensando em suicídios. Sendo que um milhão consegue. 20 milhões e 20 milhões. Fazer uma ideia desse número? um milhão e 20 milhões de tentativas por ano. Por ano. Por ano. Por ano. Por ano. Por ano. E a maioria, uma grande parte, por depressão. Vamos ler mais um pouquinho? Sobrinha, você é a leitora oficial de hoje, vai lá. Oi, gente, estou ouvindo com... Toquei. Ah, então tá bom. É, tá, eu não sabia desses números não. Muita coisa. Então vai até ontem. Pediu pra ir. Vou começar, quando tiver que parar, dá um ok. Tá? Então vamos lá. A própria vida, ok. Então vamos lá. E agora, qual a opinião de Vossa Excelência sobre o momento presente? Que explicação sugere a filosofia contista para o que se passa? Interroguei, cheio de curiosidade, interessando-me pelo debate. Nada respondeu, simplesmente. Não sugere coisa alguma. Continuo na mesma. Não consegui morrer. Evidente era que dúvidas desconcertantes nos atacavam a todos e a ele também. O que não queríamos era curvar-nos a evidência. Tínhamos medo de encarar de frente a realidade. Dizem algo de vós, Senhor Botelho. Atreveu-se, João, castigar-me. Há muito estimais observar-nos, mas tendes silenciado sobre vossa pessoa, que tão interessante nos parece. Quanto a mim, não desejo permanecer incógnito. Bem sabeis os motivos que me arrojaram ao pélago inóbil do suicídio. A paixão pelo jogo. Joguei tudo. A honra, inclusive, e a própria vida. Até aqui, né? Estou liberando, então. Fica sempre naquele estado. E até outros desencarnados, né? Isso. Poderá sim, sobrinha-mã. Fica num estado, às vezes, de perturbação, né? Como eles próprios se definem no livro. Mocos do rio. Vê que ele é perguntado a ele, então. Benarmino, que resposta você tem a isso tudo? O que é que você conclui disso tudo que você passou? Ele diz, nada. Não sugere coisa alguma. Continua na mesma. Não consegui morrer. E ao mesmo tempo que se acha morto, acha que não conseguiu morrer. E aí, que de onde é devido? Vai lá e dá uma chasteada no caminho. Dizer algo de voz, senhor Botelho. Há muitas que mais observar-me, mas tem de silenciar sobre vossa pessoa. Tão interessante nos parece. Quanto a mim, não desejo permanecer escogre. Bem sabês o motivo que me arrojaram ao pélago e de novo sentido. A paixão pelo jogo, joguei tudo, a honra, inclusive, e a própria vida. Então, chegou, vai chegar a hora do Camilo falar sobre ele mesmo. O Jerônimo de Azevedo, eu conheci como espírito, né? Quando o tio Walter deu as aulas extra de memória suicida, que se comunicava um português. E que somente no último dia do curso, ele se identificou. Ele era o João de Azevedo. E ele fala pra nós de que já tinha passado pela prova do suicídio, já tinha reencarnado, já tinha agora desencarnado, iria reencarnar e ia ser um desses jovens que hoje nós vemos lá no céu. com vinte, vinte e poucos anos. Pelo tempo, né? Olha que barato. Muito legal, né? A gente ter convivido com um dos personagens no livro, como espírito. João de Azevedo. Me lembro do último dia ele falando sobre o Mário Sobral. Porque ele sempre falava em cima do tema, né? E aí, nós vemos que ele se matou por causa do jogo, né? Ele corta lá os pontos. A paixão pelo jogo, a honra, inclusive, e a própria vida. Porque quem joga viciadamente perde o limite, né? perde-se o limite. Então, nós vamos parando aqui e semana que vem nós conheceremos o drama de Camino. Ok? No final, a gente bota a mensagem do plano espiritual que hoje vai sair audível. Espero eu. Levanta a mãozinha. Luísa. Isso. Boa noite, queridos amigos. O som tá ok pra todos? Boa noite. Ai, que bom. Te agradecemos muito, Mário, por mais esse estudo que nos fortalece no testemunho diário, né? Tava pensando muito nessa questão do testemunho diário na nossa existência, do combate a essa questão do suicídio na nossa vida. Porque muitas vezes a gente pensa em desistir. e desistir às vezes pode nos levar a isso, né? Desistir não da experiência em si, mas de toda a reencarnação. Que Jesus possa te abençoar sempre com as suas divinas inspirações. Que possamos então todos nós nesse instante unidos nessa doce da paz realizarmos a nossa oração. Amém, Jesus! Como mensurar nossa gratidão por mais esta oportunidade? Jamais nos será possível, pois como sabemos, Senhor, a misericórdia maior de Deus vai para connosco é infinita. na presença do amor. Que saibamos, Jesus, valorizar com responsabilidade, com discernimento esses conhecimentos que nos são trazidos. Mas que não vivenciamos, Senhor, somente no âmbito da razão, mas sobretudo a busca sincera em nossos sentimentos. Abençoe-me, Senhor Jesus, para que sejamos os multiplicadores da Vossa Boa Nova. Boa Nova é essa que nos traz que nos traz o Evangelho como roteiro de vida, que nos traz, Senhor, a vida e como Tú nos ensinaste nos dissés a vida em abundância. Que essa sede de água que sentimos em nossos espíritos, a água moral, possa se fazer viva na busca do amor uns com os outros. E como nos falou o nosso irmão, o maior bezerra de Menezes, no culto no lar dos 50 anos de nossa casa, é o trabalho no bem que nos sustenta para que não estejamos vivenciando a loucura em nossos espíritos. E assim, Senhor, que possamos perseverar não somente em vencer a nós mesmos, mas, sobretudo, em perseverarmos e sermos seus discípulos por muito nos amarmos. Abençoe, Senhor Jesus, a todas as almas nesse instante que realizaram o suicídio, o mesmo que possuem a ideação aos familiares dessas almas e também, Senhor, te rogamos pelo trabalho do CVV que tantas vidas renovou no despertar da consciência do saber valorizar cada instante da existência. e abençoe, a cada um de nós hoje aqui presente neste estudo, sejamos encarnados ou desencarnados e que todos nós, Senhor, saibamos distribuir este tesouro que recebemos em nossas vidas para que possamos, Senhor, verdadeiramente sermos os continuadores da sua obra. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus a todos abençoe. Estou liberando aqui o micro, tá? fruto, da dissensão dos homens, das nações e das coletividades espirituais. A guerra é um sentimento que pertence à Terra por ser a mesma ainda de provas e de expiações. Haverá ocasiões, entretanto, em que este sentimento desaparecerá do ambiente humano. Enquanto não ocorre este período ou não chega este período que o cristão, que o espírita particularmente, desenvolva todos os sentimentos mais profundos de equilíbrio, aprendizado da convivência, a pacificação da alma para se suportar as dúvidas, as dificuldades e os problemas. e as nações ou coletividades que forem cristãs realmente e futuramente totalmente espíritas, com certeza deixarão, todas elas, deixarão de praticar qualquer ato guerreiro. as mortes, a destruição, o sentimento das perdas coletivas, promovem o estado de ânimo da espiritualidade quando ocorrem guerras, que passam-se décadas até que se dissolvam inteiramente todas os, todas as vibrações provocadas pela vida. Quantas vezes ao passarmos por lugares em que aconteceram grandes lutas e grandes batalhas, vê-se ainda vibrações características da destruição da guerra da morte. E não se diga que isto seja imaginação de espírito, que fale todos aqueles sensitivos que passam por dois lugares e têm suas forças acionadas. e verificaram que o fato vibracional o acontecido realmente deixa impregnado as humanidades. do vosso país e na vossa cidade onde tantas dificuldades ocorrem em meio a coletividades em sofrimento que por isso mesmo abrigam dentro de si seres que afinizados com a dor se escondem ali não porque estejam impropos mas porque se sentem mais bem localizados no ambiente de luta e dificuldades. estes seres são os grandes provocadores das mortes dos crimes do tráfico do descontentamento espírito são eles os modernos senhores da guerra que não podendo movimentar multidões produzem ainda os desamores de que todos demos notícia serão necessários anos de educação espiritual moral e mesmo material para que seres embrutecidos se transformem assim como ouvis falar de senhores da guerra generais históricos que levaram destruição e fome a lugares o futuro falará na nossa cidade é claro destes homens que herdeiros da dor e da implantação da dor nos outros também serão lembrados pelas coisas que fizeram de rato e tal como nas guerras as mães que choram os irmãos que lamentam e os pais que ficam desolados hoje também encontram-se mães de pais e irmãos que choram lamentam e desolam-se estes seres que tanto se ouve falar dos seus atos padeceram tanto quanto antigos generais que queriavam pelo prazer da guerra sofrerão pelo que fizerem diretamente e por aquilo que estimularam os outros a fazer o espírita portanto tem um papel importante a cumprir na vida social além da própria convivência fraterna deverá ele desenvolver sempre que ele for possível vibrações de pacificação em torno das comunidades sofridas que assemelham-se a cidades dominadas sitiadas e enfim sofridas que os espíritas levantem sua voz suas preces e rompam a barreira da indiferença que eles mostram medo e medo e lutem pela paz que Deus e que Jesus Cristo abençoe a todos nós agora e sempre e que haja sempre paz em todos os corações humanos que Deus seja louvado agora e sempre o abraço amigo do é para todos os corações